Olá alunos, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, se cuidando, usando máscaras quando precisar sair de casa, lavando bem as mãos ou passando álcool em gel. Quero ver todos vocês muito bem para quando voltarmos às nossas aulas presenciais. Vai ser uma maravilha! Eu sou a professora Aline, professora do primeiro ano na ETI Almirante Tamandaré, da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Estou me cuidando, usando máscara, olha ela aqui do meu lado. Vim para a escola de máscara e vou voltar para casa também. Só tirei para que vocês possam me ouvir e entender melhor a nossa aula de hoje. Devemos nos cuidar e cuidar de todos! É verdade, professora Aline. Devemos nos cuidar sempre. Eu uso máscara e higienizo muito bem minhas mãos ao sair e chegar em casa. Olá, coleguinhas! Vamos para mais uma aula de Geografia. Vamos sim, Malu, para a nossa sexta aula de Geografia. Mas antes, vamos relembrar o que aprendemos na aula 5? Na aula passada, nós estudamos sobre os fenômenos naturais, que são fenômenos que ocorrem sem a intervenção do homem, apenas com a ação da própria natureza, como o arco-íris, a chuva, os vulcões, o dia e a noite, dentre vários outros fenômenos naturais. Alguns belíssimos e outros até assustadores. A natureza, às vezes, nos surpreende, não é mesmo? Hum! A aula passada foi realmente muito boa, professora Aline. Na verdade, eu amei todas as nossas aulas. Mas, professora, hoje vamos continuar falando sobre fenômenos da natureza? Pode-se dizer que sim, Malu. Mas hoje, iremos focar em dois fenômenos naturais. O dia e a noite. Vamos ao questionamento da aula de hoje? O dia e a noite são iguais? Professora, eles não são iguais. Durante o dia, nós vemos o sol e, à noite, a lua. Isso! Muito bem, Malu. Parabéns a vocês também, crianças. O dia e a noite não são iguais. Tem uma parte da nossa rotina que fazemos durante o dia, quando o sol está no céu. E, a outra parte, fazemos à noite, quando a lua e as estrelas que estão no céu. Não é mesmo? Por exemplo, tem uma outra pergunta para vocês. Que horas vocês acordam e que horas vão dormir? Professora Aline, eu acordo às sete horas da manhã para dar tempo de me arrumar para assistir às aulas do primeiro ano no canal 5.2. E eu vou dormir às dez horas da noite. Quando vamos dormir, o céu está, isso, escuro. E ele é iluminado pela lua e as estrelas. Quando acordamos, o céu está claro. E quem aparece é o? Isso! Muito bem! O sol! Isso mesmo! Para iluminar o nosso dia. Com isso, nós percebemos que o que diferencia a noite do dia é o surgimento do sol e da lua, que são astros muito importantes para nós e para todo o nosso planeta Terra. Mas, me diga uma coisa. Por que ficamos acordados durante o dia e dormimos à noite? Vocês já se perguntaram isso? Eu penso que durante o dia, como o céu está iluminado pelo sol, nós fazemos muitas tarefas e que à noite não dá para fazer, já que o céu fica escuro e é melhor para a gente dormir. Isso mesmo, Malu, muito bem! O período chamado dia é caracterizado pela presença do sol, é o ideal para fazermos a maioria das nossas atividades. Já o período da noite é ideal para a gente descansar de todas essas atividades que nós realizamos durante o dia. E é tão bom dormir bem e acordar é renovada, descansada para começar o novo dia, não é mesmo? Por falar em atividades realizadas durante o dia e a noite, agora nós iremos analisar algumas atividades. Aqui eu trouxe esse cartaz para nós fazermos, agora, marcarmos as opções. Prestem atenção, nós temos o cartaz que diz diferenças entre dia e noite. E aqui nós vamos analisar primeiro algumas ações, como por exemplo, trabalhar, dormir, ir à escola ou estudar em casa, não é? Limpar a casa, comer, cuidar dos animais, assistir televisão, brincar. E aí nós vamos analisar colocando, vou marcar com o pincel, dia, noite ou ambos, certo? Lembrando que nós vamos fazer isso de acordo com a nossa realidade. Vamos começar? A primeira ação que vamos analisar é trabalhar. Crianças, me digam, a mamãe, o papai ou o adulto aí da sua casa, em que período eles trabalham? Dia, noite ou ambos? Não estou ouvindo. Hum, está certo. A maioria trabalha durante o dia. Mas, tem algumas profissões que trabalham à noite também, como por exemplo, guardas, enfermeiros, médicos, bombeiros, dentre outras profissões. Então, vamos marcar ambos, está certo? Muito bem. Ambos. Continuando. Dormir. Ah, esse aqui é fácil. Em que período nós dormimos? Dia, noite ou ambos? Hum, qual? Isso, muito bem. A noite. Esse aqui está fácil demais. Noite. Mais uma ação. Ir à escola ou estudar em casa, como estamos fazendo agora no período da pandemia. Em que período a gente faz isso? Durante o dia, a noite ou em ambos os períodos? Professora, nós fazemos isso durante o dia. Muito bem, Malu. E vocês aí de casa também acertaram. Vou marcar aqui a opção. Dia. Próxima ação. Limpar a casa. Em que período as pessoas aí da sua casa limpam a casa? em casa? Professora, marca aí dia lá em casa. Limpamos durante o dia e eu ajudo também. Hum, muito bem, Malu. Parabéns. Está certo. Todos devem ajudar a limpar a casa. Vou colocar aqui dia. A próxima ação é comer. Ah, isso aqui é bom demais. Essa ação aqui é maravilhosa. Comer. Em qual período nós comemos? Dia, noite ou ambos? Hein? Não estou ouvindo. Ah, está certo. Em ambos os períodos. Durante o dia nós tomamos café da manhã, almoçamos, lanchamos e à noite nós jantamos antes de dormir. Muito bem. Ambos. Próxima ação. Cuidar dos animais. Ah, essa aqui é só para quem tem animais de estimação. Professora Aline, eu tenho um cachorrinho. O nome dele é Bidu. Eu dou banho nele durante o dia, mas dou comida e brinco com ele de dia e de noite. Muito bem, Malu. Geralmente é isso mesmo. Os animais, os bichinhos de estimação, eles requerem bastante cuidado. Tanto durante o dia quanto à noite. Então, vamos marcar ambos os períodos. Períodos. Muito bem. A penúltima ação. Assistir televisão. E aí, qual o período que vocês aí de casa assistem televisão? Dia, noite ou ambos? Qual? Ah, muito bem. Em ambos os períodos. Tá certo. Deixa eu marcar aqui. E a última ação. Ah, essa aqui vocês adoram, não é mesmo? Brincar. Em que período vocês fazem isso? Brincam? Professora, eu brinco em ambos os períodos. À noite brinco um pouquinho antes de dormir. Pois é, Malu. Muito bem. Então, vou marcar ambos, porque os seus colegas também gostam de brincar um pouco antes de dormir à noite. Então, em ambos os períodos. E agora, nós vamos analisar a temperatura. Se durante o dia, noite ou ambos os períodos também. Vamos lá. Queda de temperatura. Em que período? A temperatura fica mais fresquinha, digamos assim. A temperatura diminui. dia, noite ou em ambos os períodos? Qual? Ah, muito bem. À noite. É à noite que a temperatura cai um pouco. E o aumento da temperatura? Em qual período? Ah, esta está fácil. É durante o dia, pois o som aparece e aquece a terra. Muito bem, Malu. Parabéns, crianças. Vocês também acertaram. o aumento de temperatura durante o dia. E agora, nós vamos analisar os sons. Eu adoro ouvir. Primeiro som. Sons de grilos e de corujas. Em que período nós ouvimos o barulhinho dos grilos e das corujas? Ah, muito bem. À noite. Vamos marcar aqui. Noite. Muito bem. Mais um som. Ah, som de carros. De trânsito. Qual é o período que nós mais ouvimos o som do trânsito? O som dos carros e das motos? Qual é o período que a gente mais ouve? Professora, eu sei, eu sei. É durante o dia. Isso. A gente ouve também um pouquinho à noite. Mas o que a gente ouve mais é durante o dia. Vamos marcar aqui. Dia. Muito bem. E agora o som de pessoas conversando. Em que período ouvimos o som de pessoas conversando? Durante o dia? À noite? Ou em ambos os períodos? Em ambos os períodos? Ah, muito bem. Em ambos os períodos. Porque à noite a gente também conversa, né? Antes de dormir, com a mamãe, com o papai, com os irmãos, com a nossa família. E agora nós vamos ao último som. Ronco. Pode ser o ronco do papai, da mamãe, da vovó, do vovô, ou até mesmo de vocês. Em que período nós ouvimos o som do ronco? Eita, professora, essa foi boa. Lá em casa, só meu avô que ronca. E como as pessoas só roncam dormindo, ele ronca à noite. Muito bem, Malu. Para as pessoas roncarem, tem que estar dormindo. Então, vamos marcar aqui. Noite. Olha como ficou lindo o nosso cartaz, nossa tabela toda marcada. Parabéns. Estou amando a participação de vocês. Vocês são show. Continuem assim. Realmente, professora, nós somos muito espertos. Ah, mas não me diga que a aula já está acabando. Não, Malu. Ainda não. Antes de finalizar, eu vou contar para vocês uma história muito legal que fala sobre o dia e a noite. O título da história é A Noite e o Dia. Texto escrito por Eunice Braido e ilustrações de Martínez. De Maiô e de óculos escuros, o planeta Terra toma Sol. Para alumiar o corpo todo, vai girando sem parar. Tira o corpo como peão para o Sol iluminar o Japão. torna a girar, feito bailarina para o Sol bater na China. Enquanto isso, lá atrás, outros povos dormem na noite escura. O que ilumina o céu desses povos agora são os raios da linda lua. A Terra continua a sua dança para o Japão adormecer. Já chegou a vez do brasileiro amanhecer. Noite e dia, noite e dia, um depois do outro, sempre vai acontecer. de dia é o Sol, de noite é a lua. No céu sempre vão aparecer. Gostaram da nossa história, crianças? Professora, que historinha legal. Então, quer dizer que temos o dia e a noite porque a Terra fica girando, professora? Isso mesmo, Malu. Olhem só, crianças. Aqui nós temos o globo terrestre. vou mostrar para vocês como que funciona. Enquanto o Sol está de um lado da Terra, olha o Sol aqui, lindo e maravilhoso, radiante. Enquanto ele ilumina uma parte da Terra, a outra, deixa eu passar um pouquinho mais para cá, a outra parte da Terra é iluminada pela luz da Lua. A Terra está sempre em movimento. Nós não percebemos porque também estamos em movimento junto com a Terra. E ela vai girando, girando, girando. Lembra da história que ela está sempre em movimento, sempre dançando? Enquanto ela vai girando, onde estava dia, vai surgindo a noite. e é iluminada pela Lua e as estrelas. E onde estava a noite se torna dia. E o dia vem surgindo e o Sol aparece radiante. Só que é o seguinte, sobre os movimentos da Terra, vocês vão estudar lá no componente curricular de ciências. Tá certo? Um grande beijo no coração de vocês. Tchau, crianças! Tchau, Malu! Até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri